Música Estamos celebrando neste domingo o dia dos pais Que alegria poder celebrar esse dia queridos pais E com o dia dos pais estamos iniciando mais uma semana da família Que bom podermos dar uma atenção à família E eu gostaria nesta minha mensagem fazer a ligação entre o dia dos pais e a semana da família com o ano de São José Tudo combina José foi um pai cuidadoso José foi um protetor da família Ele cuidou de maneira toda especial a vida da família E nós por isso mesmo temos um exemplo de como cuidar da família Pai significa introduzir os filhos na vida E com todo cuidado para que os filhos possam realmente também serem aquilo que Deus deseja de todos nós Queridos pais, queridas famílias Parabéns por esse dia e por essa semana Que nós possamos olhando para São José Sermos mais e mais cuidadores, cuidadoras da vida Música 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 Música